Boa noite! Oiê! Uma salva de palmas pra essa live surpresa Que não é tão surpresa Porque ontem eu avisei que eu ia fazer mais uma live hoje Então ela deixa de ser surpresa Quando eu aviso que não é mais uma surpresa E que enfim Não é uma surpresa, mas... Esse é o teu, tá sem açúcar Bom, meus amores Bom, meus amores Eu tô muito feliz Eu tenho uma cabana pra chamar de minha Com vocês Laris Hurt A minha cabana Que já foi invadida pelo meu pai E pela minha mãe Que ajudou a fazer A Laris Hurt Que foi inspirada Na cabana que Mareça Fez, gente Ela postou todo o processo dela no IGTV Eu falei, gente, olha só Eu invento sempre tanta coisa Que Eu ainda não inventei uma cabana Então me inspirei Na cabana dela Que ficou muito linda Inclusive Fui pesquisar Como é que fazia uma cabana E Não usei nada de referência Dos outros mesmo Porque eu não tinha O que tava dizendo que precisava E no caso Eu Eu usei o que eu tinha mesmo Que é o que? Um monte de tripé Prazer Essa aqui é a minha luz Que eu faço todos os meus vídeos Hoje ela tá servindo pra segurar O meu teto Que é feito de cobertor Manta Manta Quatro mantas A gente usou aqui Quatro mantas E Os meus ursinhos de pelúcia Eles tão segurando Pra isso aqui Não causar uma tragédia À noite Cair na minha cabeça Ou seja Se você tá usando tripé Coloque um apoio Pra segurar algum peso Tá? E aí O que que eu usei Só de referência? Eu Achei aqui As minhas luzinhas Que eu usava No meu camarim Lá na Novice Rebelde E eu ganhei Essas fotinhas Hoje De um recebidos Muito incrível Então Eu resolvi colocar Aqui E Essa foi A minha Inspiração Botei um colchão Eu sei de inspiração Da Mapa Porque ela usou O colchão Mas pode ser usado O seu próprio sofá Ou Tapete O que você quiser Você pode Querer uma dor nas costas Também Costa é ótimo Uma dor nas costas E dormir no chão Só com Uma Um lençol Ou alguma coisa assim Uma legítima cabana Beduína Do deserto Só que o deserto Tá frio Tá frio pra caraca Aqui Em São Paulo E aí A gente tá No chazinho Aqui Usando a minha Caneca da firma O chazinho Que meu pai fez Chá relaxante Pra provocar o soninho É É de canamilha Com Algumas outras Comenta Refrescante Alguns outros ingredientes Que eu não sei o que é Eu tô quase caindo Desse colchão Porque é um colchão De cama De casal Normal E a Larissa Você e o pai Não são um casal Normal não Não Porque a nossa cama Mas eu dormia Juntinho com vocês King Kong Quer dizer Não é King Não é King Não é King Essa é casal normal Então E aí Eu trouxe As minhas visitas Para Prestigiar A estreia Da Larissa Let's Hut Só por hoje Só por hoje Não estão Não estão Juro Porque senão Eles não estariam aqui Porque eu estaria Mandando eles saírem Aqui do colchão Porque eles estariam Sentados em cima Dos meus amigos imaginários E não pode Estar causando Um desconforto Camila Faz uns 10 minutos Derramou Sabia que isso ia acontecer Ó Olha aí Beto O que você falou Olha o que você falou Derramou o chãozinho Já começou Já começou Ela é rainha das lombadas Vou até mostrar Como é que vira aqui Vai buscar logo O negócio Menina Olha aqui O que aconteceu Tá esquentando tudo Olha lá Sério 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 Cara Fui abrir meu disco Cuidado Cuidado com a porta Da minha cabana Oh my god Gente Vocês já entenderam Como é que vai amanhecer Essa cabana Amanhãzinha Vou ter que trocar tudo Como é que eu vou fazer agora Porque desastrada Do jeito que é Tem que fazer Vai cair tudo em cima dela Desculpe gente Mas tem que fazer uma M Não é Larissa Manuela M de Manuela Perdão E agora O que eu vou pegar aqui Uma toalha No banheiro Olha Ai Tô quente Amou muito Olha quem Entrou embaixo Descoberta Mini Eu amo a cara Do meu pai Gente Ele se poupa De dar É Poupa o estresse Eu quero viver 200 anos Que nem tartarucos Eu amo o que a gente Tá fazendo ao vivo Que daí ele não tem Tempo de brigar comigo Com o barro bem Ai Agora passou Isso gelado Olha quantos São temperados Ó Peraí Coloca isso aqui Pra ver se Você junta Tipo um copinho Não Pra ver se juntava Tipo um copinho Não tem como Linda Já entrou tudo Ah senhor Ah então não foi muito Claro que não Não claro que não Só tô toda mijada Aqui Ai começou Começou É que parece que eu fiz xixi E ainda tá Quentinho E eu Tô terminando o meu Estou tomando minha canequinha Nossa cara Peraí Olha aqui ó Caramba Larissa vai ter que trocar a cama Senão vai se juntar a formiga Ah não O teu não tem Formiga tá de férias Tô embernando Agora com frio Peraí Deixa Gente Eu achei que você ia falar Que elas tão Que elas tão na casinha delas Porque se não o corona Foi só até aqui Eu segurei na mão Elas tão quarentenadas Também Tão quarentenadas Gente Ó Peraí Vamos pôr essa toalha aqui agora Tipo um absorvente Fica aí Nossa Pouco vapor A Mônica berra Mônica É essa Mônica berra Pronto Cadê vocês Ó Chega O teu bem agora Deixa O mundo lá fora Se quer Vem comigo Vambora Tipo O chá Que evapora Vamos torcer Pra que ele evapore Mesmo Bom Eu sou tão pouco Preocupada Por quê? Agora tá quentinho Mas daqui a pouco Vai ficar gelado Vai nada Obrigada pai Positividade em primeiro lugar Gente eu tô aqui Com meu celular Porque o O iPad tá tão longe E eu sou Miupe Que nem a Larissa E eu não enxergo Então eu tô com o meu Gente Deve estar um metro De distância Mas eu não enxergo Você tá de lente? O iPad tá tão longe Você tá de lente? Claro Ah eu não né Hoje vai ter ligações Ligação para os fãs Vamos fazer ligação Para os fãs hoje? Eu vou fazer Ela tá uma posse Pessoal tá pedindo Pra mostrar a cabana Antes de fazer Alguma ligação Ou interação Para vocês Olha só Temos aqui A minha TV Que vai Tá passando jornal Que eu não gosto Muito de assistir Porque só tem tragédia E a gente vai assistir Já já Vamos tirar daí Vamos assistir o que Pai hoje? Vamos maratonar Algum filme aqui Gente Ele é péssimo Eu quero Ao invés dele fazer O merchan Dos filmes da filha Ele fala que vai maratonar Algum filme Vamos assistir Peraí Vou contar Airplane Mode Caramba Eu queria fazer Uma coisa assim Vamos assistir Moda Avião Gente A gente vai assistir Moda Avião Porque nessa quarentena A gente já maratonou Todos os filmes De Larissa Manoela E a gente vai assistir De novo Meus 15 anos Onde é que tá Essa cabana Gente Olha E vocês estão Acostumados a ver Sempre os meus treinos Ali E essa cabana Tá na nossa Sala de TV Em cima Aí o que eu fiz Gente Eu afastei Vou mostrar pra vocês Agora Esse sofá Aqui O que é aquilo? É um rolo de papel higiênico? O que? Não É um negócio Que eu peguei Um potinho Um potinho Então Aí Esse sofá aqui É gigante Ele tem Quatro partes Aí o que eu fiz Separei Em quatro Móbils Módulos Móbils Módulos Deixa eu ver Esse ângulo aqui Vê se tinha a favor Não Vamos lá Aí eu botei Esse aqui Aqui E esse outro Aqui E aí coloquei Aqui os tripés Ó gente Das luzes Que eu Eu Uso pra gravar vídeo E aí coloquei Manta aqui Porque tá um frio Do caramba E aí É De pelinho Assim Bem Bem quentinha Aí cobertor Que agora tá molhado De chá Desculpa Gente E temos aqui Ursinhos Pra segurar o pé Com o tripé Porque senão Pode ser que A noite Foi um pum Foi um arroto Para pai Eu não faço essas coisas Bom Aí O Lotto tá aqui Temos mais alguns outros Lottos espalhados Por esta cabana Ele tá aqui Pra fazer de apoio A minha Aqui eles viram Ah tá Vou mostrar mais detalhado Ó Coloquei a minha mesinha aqui O Mickey Que nunca pode faltar Tem a Minnie também E algumas fatinhas Olha que lindo Coloquei as luzinhas Tem um outro Mickey aqui Com os grampinhos Os meus livros Que eu faço leitura diária E é isso aí E amanhã eu vou trazer café da manhã É gente Regalias Eu amo Pra gratidão pela massagem Lembrando que a massagem já foi em outra quarentena que já rolou Agora A gente vai comendo sobremesa Da nossa jantinha Mas daqui a pouco vai ter a decisão pipoca né Pra assistir o filme Uma goceira aqui Já prevejo a Larissa derrubando a cabana Com certeza Será que a cabana Vai acordar no chão amanhã? O cobertor já vou ter que trocar Obrigada por me seguir Larissa De nada Deu a louca em mim hoje de novo E eu resolvi fazer um follow spree Inclusive eu quis postar um vídeo maravilhoso no IGTV Não sei se vocês já viram Mas Se não viram assistam Fãs Larináticos World Larináticos pelo mundo É A Lene da Nescau Dallaris É Teve esse trabalhão De juntar vários fãs espalhados pelo mundo Pra fazer esse depoimento lindo Pra mim E eu resolvi compartilhar com vocês Ficou muito lindo Dá pra você se encostar assim Pra gente aparecer na live também Ah tá querida Quem tá em primeiro plano no caso É a minha luz Oi pai Eu quero dar um close em você Inclusive estou prevendo que essa luz aqui vai cair na sua cabeça Daqui a pouquinho Vamos fazer perguntas para o tio Beto Perguntas para o tio Beto Ela pergunta Tudo essa cabana Gabi Mota disse Maravilhosa Faz aí também Gabi Sabemos que você adora saber Que tem fãs de outros lugares Amo mesmo Né pai Muito obrigada pela sua resposta Olha lá a criadora Silvana Que precisa fazer live Pra chamar os fãs Tem ciúme da Larissa Um poquito Um poquito Um poquito Suave suavecito Não vamos pegando Um poquito Um poquito O que o tio Gil Amo em você Larissa O que você ama em mim Em pai Quase tudo Quase Quase Tirando as partes ruim E o resto eu gosto Tudo Porque ninguém é perfeito Né amores O que mais Tio Beto A Larissa é chata Tem horas que é muito chata Tão chata Que passa por baixo Da porta Entenderam né Esse era algum Trocadilho das antigas Bem Ontem a gente fez uma live Falando sobre gírias Essa não tava presente Vamos ver Eu amo essa família E as dancinhas Amei meu show particular Onde no telefone Amiga Bafo Essa você tem que contar Essa conta na live Ligou pra Gabi Sem querer Pra Gabi Mota Liguei pra Gabi Mota Sem querer E esqueci de deixar o celular Sei lá Eu esbarrei Liguei pra ela E não E não deixei Tipo no alto-falante Nada disso Então eu não sabia Que eu tava ligando pra ela Comecei a cantar Mas comecei a cantar Tão mal E um embromation Muito louco E aí a Gabi assim Falando no telefone Amiga Amiga Depois de uns 30 segundos Eu me toquei Que ela tava ali Eu falei Amiga Eu cantando muito louca Pela cozinha Fazendo meu show próprio Que loucura Gente Meus amigos Aguentam cada uma Qual o seu dog favorito? Ana Ricari disse Difícil Ah meu Deus O doguinho Que fofura Gente Esse aqui é a Minnie É o que é mais parecido comigo Adivinha qual é? É o Borrachinha Ele é lindo Todos são lindos Aqui a gente ama muito todos Gente Tem novidade A vizinha Nasceram Alguns Pequeninos Cachorritos Cachorritos Pêros 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 Gente A família aumentou Quantos cachorros? 14 Por enquanto 14 7 de uma cachorra 7 da Pandora E 7 da Pimenta Elas emprenharam juntas E pariram No mesmo dia Gente São 24 cachorros Agora Vocês tem noção? Vamos doar Alguns Se alguém estiver Habilitado Que é isso Tira minha papada Beijo Vizinha Perdão Continua dando a informação Vai A Sheila Tá na live Ah Sheila Um beijo Saudades Enorme de você Quem quiser aí Gente Adotar um cachorro Fala pra gente A gente vai visitá-los Lá em Piracai E aí eu consigo Tirar Foto pra vocês Tá Que saudade de ver Essa família de perto Então veja De perto Agora Quem Sério Olha que coisinha Mais linda Gente Olha isso Que coisinha Mais linda É o meu pai Ele não gosta Muito de aparecer Mas eu tenho Convencido ele Aparecer Na quarentena Inclusive eu levei Ele pro TikTok Ele arrasa lá Ele me deu Um bastante engajamento Não fica com ciúmes Silvani Eu não sou Silventa Não fica com ciúmes Porque você tá Sempre aparecendo Mas eu não sou Ciumenta Tipo É sim Treta de família Treta de família Não sou Gente Ó Pai Fizeram Agora é o momento Perguntas para o tio Gil Depois a gente faz Para a tia Sil Perguntaram aqui Tio Beto Quem mais pega no seu pé A Silvana ou a Larissa Silvana Óbvio Pega no pé de todo mundo Claro Quando Ai Ó senhora Agora não é hora De justificar a resposta A minha hora De entender É a sua réplica A réplica e a tréplica Meus amores Eu vou dar a tréplica Vamos lá Essa família é tudo pra mim Vamos lá Mais pergunta para o tio Gil Tio Beto Tio Bebeto Eto Tio Beto Balada Vamos lá Qual o seu maior sonho Tio Que tudo volta ao normal O mais rápido possível Uhul Acho que esse é o sonho De todo mundo agora Tio Beto Com quantos anos Conheceu a tia Sil Ah essa você tem que contar Essa é legal Você tem que contar Com quantos anos Você me conheceu Acho que eu tinha Uns nove anos de idade Menos Sete Sete Acho que você tinha Eu tinha três A minha mãe tinha três E o meu pai tinha sete Vamos lá É que você tem uma filha de humanas Então a gente está Fazendo muitos cálculos Quem é mais chata Tia Sil ou a Lari? Eu sei que você que sou eu Tia Sil Eu sou legal Né pai Ó pai Tio Beto A Larissa enche muito Seu saco? Não muito Não muito Mas quando eu quero Alguma coisa Eu vou lá Não dou muita ousadia Pra ela Não Você não dá ousadia Pra Larissa? Não Não Sou eu Ai gente Sou eu Ah perguntaram aqui Tio Beto Qual a fase Que você mais sente Falta da Lari? Ah Quando eu cabia no peito Bebezinha Quando eu dormia aqui na minha Na barriguinha No meu peitinho Ai gente Que fofo Agora é a Minnie Que dorme Os cachorros todos Mas às vezes É que eu não caibo mais Escolho de papai Um aninho Dois, três aninhos Não caibo mais Aí eu durmo no ombrinho Ah Pera aí Outra coisa Ah perguntaram Qual é o seu filme preferido pai? Ah Tem vários Eu amo filme Fala que é o meu O que que eu vou dizer? Modo avião Ele aprendeu Marqueteiro Rolou um cutucão aqui E aí tive que falar Ó A Camila perguntando Tio Beto Qual o personagem da Lari Você me gosta mais? O meu palhaço Adoro Oi O palhaço O palhaço Acho que é um dos seus favoritos Não porque eu fiz gente Mas é porque o filme é realmente muito bom A história é muito bacana A gente acompanhou pertinho É Pera aí O sete Só um minuto Só um minuto A Camila suporte Gente vocês conhecem papagaia de pirata? Tem um aqui no meu ombro Chamado Silvana Não para de falar Não vou falar mais Qual é da Camila suporte? Fala a pergunta dela Perguntando pro tio Beto Qual o personagem da Lari Ah é que você mais gostou Ah Maria Joaquina né Tudo começou Que onde tudo começou pai Não foi ali Na TV foi Pai Não seja uma decepção Começou lá em Modern Mas tá Você quis dizer que Maria Joaquina Foi o divisor de águas na minha vida né Foi Foi bem mais marcante Que os outros personagens Elas estão dizendo aqui pra mim Que elas estão chateadas Eu tenho tatuado aqui ó No meu braço Gente vocês já viram? Ah não vai dar uma hora pra ver Amanhã vocês vêm Tirando o homem não Ó vamos ver Vamos ver Você consegue mostrar aqui pai Gente Meu pai tem tatuado Pra quem não sabe Ai meu Deus Nudes Você tá brincando Vamos ver se eu consigo só mostrar Aí fica assim Nessa posição bem confortável Gente meu pai tem o carrossel aqui ó E tem MJ aqui em cima Que tá um pouco escuro Não dá pra ver E tá escrito Larissa Manoel Ele tem sete anos Tem que retocá-la É Ele quer fazer o parque da Disney Aqui agora Junto com o carrossel É Enfim Magic King Essas coisas Universal Não mas a gente Universal Olha que tinha Universal Ai bom vai mais perguntas para o tio Bebeto Daqui a pouco a gente vai pra tia Silvana Quem é mais ciumenta? A Lari ou o Sil? Nossa Lari Ai é quentinho Ai é quentinho assim? Tá muito quentinho gente Calor humano é tudo Só quando tá aquele sol de rachar Que daí eu gosto é o que? De uma água gelada na cara Tomade Deixa eu mandar beijo pra Tomade Com sensação ruim Beijo Tomade Beijo Tomade Beijo Tomade Tomade Você tá incrível Tudo bem e você? Linda gente A Antonella tá falando Toma moça Ai eu tô ficando velha A Antonella liga pra mim No FaceTime E diz assim Tomade Olha isso Agora eu ensinei ela a dizer assim Que incrível É Saudades da Disney né Quem foi Quem foi que falou hoje Que tava com saudade de Orlando Eu Foi Foi Tio Bebeto Eu disse que está com saudades Vamos ver Gilberto Você prefere cozinhar doces ou salgados? Salgados Meu pai arrasa na cozinha gente Ele faz várias comidinhas muito gostosas Eu vou comer um docinho Ah sei fazer também gelatina Nossa Impressionante galera Jika Arroz doce Ah eu sei algumas coisinhas Não mas salgado ele arrasa Ele arrasa no salgado É Ó vamos ver Olha a Jossana Lembra da Jossana Jossana A Jossana disse Ai que saudade Um beijo Jossana Beijo pra você Tio Bebeto Tá com saudade de pescar? Muito Ai gente Tá na sala aqui Não tá dando nada Gente O mar não tá pra peixe aqui na sala Gente Ai Só quem viveu sabe né Só quem viveu aqueles stories do meu pai pescando na sala São os peixes imaginários Bom Ele mesmo disse que O mar não tá pra peixe neste ambiente da nossa casa que é a nossa sala Bom A saga de pescar na sala ainda continua Às vezes ele vai lá e dá uma arrumada Tem que deixar umas iscas lá pra atrair os peixes Eles não tão vindo Ó Tio Bebeto Larissa ajuda na arrumação da casa? Nono Eu ajudo a bagunçar Isso é difícil Vamos ver quem mais Vai Mandem mais perguntas Estão mandando vários coraçõezinhos E rindo bastante de tudo Tio Gil Qual a música que você mais gosta da Lari? Os peixes estão quarentenados Estão rolando Qual será? Tem várias também Vai pai É Do seu tempo Quando você quiser Desencosta Olha ele Você gosta das novas também? Também Ele adora as novas Vocês precisam ver ele dançando Só que eu não lembro o nome Que bom pai Que bom Que bom Que você não lembra o nome A Larissa gasta muito com roupas Larissa ganha muitos recebidos Meu pai Meu pai Em época de Às vezes receber Que agora a gente tem recebido Bastante Mas quando tudo tava normal Recebia Muitos recebidos Aí ele falava Eu não aguento mais ir lá fora Toda hora chega uma encomenda É mesmo Uma vez Deixa eu contar Correio O Correio Pode só aparecer um pouquinho Que só tá aparecendo Ah então vai Vai fala Deixa eu contar Uma vez Um senhor Que trabalha no Correio Que sempre vem aqui Chegou com um monte de caixa Todos os dias Daí perguntou assim Mas quem que é essa Larissa Manoela Que todo dia tem encomenda Pra essa pessoa aqui Aí eu falei assim Acho que o senhor não assiste Televisão de novela infantil Não Falei assim O senhor tem neto? Tem Falei assim Então Neto ou neta Deve saber quem é Aí depois Passou um tempo Ele voltou Ele falou assim A menina Larissa É a Maria Joaquina Falei É a Maria Joaquina Ele soube porque eu recebia Tantos presentes Tantos recebidos Tio Gil Larissa tem alguma mania Que te irrita? Fala Pode falar pai Pai Agora quando Com medo de boca aberta Nossa Verdade Masca Achei que você ia falar Que eu falo alto demais Podia ter pego mais leve Também Eu tô aprendendo Sabe por quê? Grita no meu ouvido Agora eu vou justificar A sua A sua resposta Por que que eu Uma época Agora eu não como mais tanto De boca aberta não Mas O aparelho Lembram que eu usei Um bom tempo Tanto móvel quanto fixo Ele me incomodava muito E aí na hora de comer Arrachava todo aqui dentro Então eu tinha que fazer Movimento maior Pra não doer tanto E aí enfim Acabei ficando com essa maninha Um pouco feia Tá desculpadinha Mas o meu pai Agora conta a verdade É sério esse negócio O Lau disse que é mentira Por quê? Por quê? Esse negócio que você A avó passava muito azeite No seu ouvido E aqui Seu ouvido é mais Ele é mais frágil Você ouve mais É verdade Eu tinha muita dor de ouvido Muita dor de ouvido É verdade isso Quando eu era criança Lá no Paraná Principalmente no inverno Que é muito frio Ah eu gostei Dessa pergunta aqui E aí Assim as pessoas Mais antigas Como minha mãe Mais vividas Na época Não iam muito assim Pra farmácia Resolviam em casa mesmo Uhum Com chás Ervas Óleos E aí ela pingava Esquentava numa colher Um óleozinho Esse óleo de cozinha mesmo E aí pingava Não faço isso não Não pode Estão falando que você Virou 32,4 E aí pingava Dentro do meu ouvido Que doía Do ouvido esquerdo Desse ouvido né Do ouvido esquerdo é E colocava Um algodãozinho Ali pra esquentar Aí ficou sensível E aí ficou muito sensível O meu ouvido Eu escuto muito desse lado Então precisa gritar Limpou mesmo a cera né Daí Eu acho Sei lá o que aconteceu Tinha muita cera Não fiquei surdo não Escuto mais Ele escuta então Tirou a cera Deixou mais Limpo O ouvido Pra ouvir melhor os sons Aí eu falo um pouco alto Da terra só mancha Assim Tá vendo gente Então meu pai não gosta Que eu fale alto Ninguém fale alto Meu lábio Fica a dica aí hein galera Agora vamos para As perguntas da tia Silcio Gustavo Danieluz Que te chama de Silcio E Beto Silvanete Pretendem voltar para Guaraguava Só passeio né gente Porque Não era o que você dizia Alguns anos atrás Gente vou contar essa história Rapidinho Conta Porque minha mãe Ela alonga demais as histórias Como se eu não alongasse né Mas enfim A gente veio para São Paulo Primeiro eu e meu pai Vocês sabem Quem leu o diário de Larissa Manoela Sabe que eu vim primeiro Para São Paulo com meu pai E a minha mãe Continua dando aula Em Guarapuava Porque ela é pedagoga E ela foi professora Durante 18 anos Então o meu pai Conseguiu uma licença Mais rápida Do que a minha mãe Lá na nossa cidade E aí eu vim primeiro Com meu pai Tanto que meu pai Foi um bom período Minha pãe Meu pãe No caso Porque ele fazia Muitas coisas Que a minha mãe Fazia Só que na ausência dela Ele tinha que fazer Ou seja Fazer meu cabelo Passar as minhas roupinhas Para ir para os testes Ele me levava Para muitos trabalhos Fazia chapinha no meu cabelo Ele só não cortava Minha unha Daí eu era uma criança Que tinha uma unha gigantesca Igual essa que estava agora Perfumava Perfumava Tudo mais E aí Quando a minha mãe Veio para cá A gente lembra Dessa história Com muito carinho Tanto que nesse dia das mães Eu fiz um depoimento Para ela Usando as palavras Que eu usei Quando eu tinha 7 anos A minha mãe Chora não A minha mãe Veio para cá E ela ficou muito assustada Porque ela nunca tinha Saído de Guarapuava Então ela se assustou Então ela se assustou bastante Porque enfim Um bairro de São Paulo Tem mais habitantes Do que em Guarapuava Então realmente É uma outra proporção E a gente vivia muito Aquela nossa vida Lá em Guarapuava Que era maravilhosa Mas a minha mãe Se assustou bastante Na vinda para cá E aí no segundo dia Ela queria voltar embora Porque ela se assustou bastante As coisas estavam se adaptando Eram meio incertas ainda A gente não tinha muita certeza Do que via pela frente E aí Eu no auge Dos meus 7, 8 anos Olhei para minha mãe E falei que queria ir embora Sim Minha mãe falou que queria ir embora E começou a chorar E eu olhei para ela E falei assim Mãe Fica calma Vai dar tudo certo Essa é a vida Que eu escolhi para mim E Eu completei Com uma frase Que meu pai se lembra até hoje E que ele vai falar agora Aquela vida de Aquela vida não Aquela vida lá do Paraná Não me pertence mais Dava para ter um pouquinho de medo Da minha confiança e certeza No auge dos meus 7, 8 anos Mas eu fui Essa é a vida que eu escolhi Se falou É Mas Eu fui muito corajosa E eu encorajei a minha mãe Né Depois daquilo Ela parou de chorar Respirou fundo Acreditou E Eu nunca desisti dos meus sonhos Né Então eu uso essa história Assim Como algo muito especial Maria Edineide Thank you very much You is You is não You are too Continue É assim gente Papagaio Então é isso Gente E aí Essa foi a nossa história Eu uso essa Essa frase Tanto que eu Complementei ela Depois de alguns anos E Usei agora Nesse dia das mães Essa é a vida Que eu escolhi pra mim E com você Vou até a fim Então a gente Fala muito Sobre essa nossa história Que foi muito especial Vamos lá O pessoal tá rindo de você Do nada Do nada Tia Sil KKK Maravilhosa Bom gente Mandem mais perguntas Para a tia Sil Tia Sil Qual é a sua comida preferida? Charuto de repolho Ela gosta bastante Lembrando que o charuto de repolho É uma comida árabe Comida árabe Exato Vamos ver Eu amo essa família A Cat falou Beijo linda Tia Sil Qual foi a sua Reação ao descobrir Que estava grávida E iria ter uma menina? Fiquei muito feliz Mas eu não sabia Que era uma menina Quando eu peguei O exame positivo Fiquei feliz Mas daí depois Fui saber Que era a Larissa Foi Na época não dava pra ver É Agora tá tudo Super moderno Você consegue ver Tudo do neném Então naquela época Eles tinham uma dúvida Pra escolher o sexo Um pouquinho mais de dinheiro Tia Sil Qual o país Que você quer visitar Que ainda não visitou? Ai eu não Eu quero muito Conhecer o Alasca É Andando pelo Covid Ai você falou Grã-Lândia né Que não teve? Não Nova Zelândia Nova Zelândia Gente Bom Vamos ver Tia Sil Qual a comida Que mais sente Saudades do Paraná? Tinha alguma Que você O que? Qual a comida? O que que tem? Que mais sente saudades Lá do Paraná Ai aquela Aquela que a gente I naquele jantar Lá Soquete de pinhão Soquete Hoje a gente comeu Pinhão aqui em casa Gente É bem típico Do Paraná Soquete de carneiro Pro farofa de pinhão É Esse é o nome Ah É bem típico Do Paraná Lá de Guarapuá Na maçonaria Fazia Beneficiente Tia Sil Você gosta da Larissa? Não Poquito Só poquito 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 Suave Suavecita Ai que a gente Tá fazendo aula De espanhol Né gente Como vocês sabem Inglês também Com a Singular Idiomas Então a gente Fica introduzindo No nosso Dia a dia Tia Sil Quem faz mais bagunça? Lari ou Tio Beto? Vou falar isso É claro Olha Obrigado Mas eu faço mais bagunça mesmo Mas a minha bagunça É uma bagunça organizada Que eu entendo E eu deixo ali E quando me dá na telha Eu volto pra arrumar Tia Sil Você acompanha alguns FCs? Não sei Acho que acompanha né Acompanha? Acompanha Ah, fã clube Claro que eu não sei UFC de luta Tia Sil Você acompanha o UFC Octógono Eu pensei isso UFC Agora que eu entendi Claro Ai gente Bom Tia Sil O que você mais gosta Na Larissa? O que eu mais gosto Na Larissa? Furinho no queixo Não É Que ela nos ouve bastante Sim senhor Ouço mesmo É Se não ouvir A cinta estala É nada Nada disso A Larissa arruma o quarto dela? Arruma Sim Arruma Olha Olha A Febre A Febre Tinta Tá perguntando pra você Tia Sil Quando a Larissa mais te irrita? Quando a Larissa mais me irrita Quando eu arrumo alguma coisa Ela vai e tira do lugar na hora Gente Eu fui tirar hoje Eu não sabia onde tava Um conjunto que eu queria Usar Mais quentinho Porque aqui em São Paulo Tá fazendo Mais frio E isso me irrita um pouco Também A minha mãe Ela tem um perfeccionismo Extremo Também E acho que eu puxei Ela também E aí Me irrita um pouco O fato dela pegar as minhas coisas E sair guardando do jeito Que ela é quente Entendeu? Aí quando eu vou procurar Eu não sei onde tá Daí eu preciso perguntar pra ela Onde ela guardou Tudo Até minhas coisas Então Ela até prefere Inclusive quando eu pergunto Porque daí ela vai E tira E tira sem desarrumar Porque gente Quem mais também Quando tá lá no guarda-roupa Várias camisetas Você quer pegar Que tá no meio do bolo Você vai e faz assim, né? Aí as outras O que acontece? Ou elas caem pra trás Ou elas caem pro lado E mamis Fica bem aburrida Então ela não gosta Ela fica bem irritada Vamos ver Eita, gente Qual é seu hobby, Tia Sil? Meu hobby? Cida, é Meu hobby? Meu hobby? Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Não, desculpa, gente Por que cantei isso? Não sei Eu tenho hobby? Será? É navegar no celular Ela gosta Eu acho que é uma casa Ela adora Vamos lá Qual esporte mais gosta? Eu não gosto de esporte Vou ser bem sincera Não gosto de esporte Eu sabia que ela ia falar isso Gente, eu rio muito com as outras Tia Sil, o que você achou Quando a Lari fez a sua primeira novela? Era muito engraçadinha Eu chamava ela E chamo até hoje Que parece uma lagartixinha Ai, Janaína Janaína Você não sabe Eu e minha mãe Vamos viajar A gente vai pra São Paulo Ah, como é o nome? É... Ei, Lari Manoela? Acho Posta bastante Tem todos esses vídeos Ah, eu sigo a Ei, Lari Manoela Mas eu não sei quem é Não conheço Se a Ei, Lari Manoela estiver aqui Manda um salve Vocês costumam orar antes das refeições? Sim Sim A gente ora E em momentos especiais A gente faz uma leitura Inclusive aqueles livros Que eu mostrei ali pra vocês São as minhas leituras diárias Eu tô lendo dois livros agora, né? É... Que são... É... A parte da minha leitura diária Que são as palavras Da Bíblia, de Deus O presente diário e tudo mais Que eu gosto muito de ler Me faz muito bem E... Eu acho muito importante A leitura E o conhecimento das palavras Então... A gente faz Por exemplo No dia das mães Ou na Pásco A gente sempre faz uma Leitura coletiva Porque eu faço Geralmente a minha pessoal E aí a gente faz Uma leitura coletiva É bem... Bem bacana Tia Sil Qual é o seu filme preferido? Meu filme preferido? Teu? Ou... Seu filme preferido? Whatever Meu filme... Ghost Ah... Você adora? Eu gosto muito de Ghost É E da Larissa? A culpa das estrelas você gosta? A culpa das estrelas Assim que eu passo de você Você também gostou bastante É... Da Larissa? Ai gente... Da Larissa tem tantos que o... Assistiu um filme muito legal Ela gente... Amo meus 15 anos Fala a verdade Mãe Você ama Amo os 15 anos A cura Netflix Muito boa A cura Temos que assistir Eu acho que o que eu mais amo Fala sério mãe O palhaço O palhaço Principalmente no final Do filme Quando ela dá patinadinha Você gosta disso que você fez também Fala a verdade Ela apareceu no palhaço Ela apareceu no Fala sério mãe Nos meus 15 anos Só que ela não apareceu Gente Mas ela sempre aparece Tem alguém chorando lá embaixo E é o Harry Sua mãe quis te matar Por você fazer Essa cabana E tirar as coisas do lugar? Não Ela me ajudou a fazer Até ajudou Até ajudei Ela me ajudou Ela até ajudou Ela me ajudou Sim Ela só ficou meio assim Você me ajudou Quando eu comecei a desmontar O sofá inteiro Daí ela viu Que eu tirei o colchão Lá de cima Aí ela falou Eu vou ter que ajudar Essa destrambelhada Porque ela vai se matar Ah, ok Tô assistindo a live Junto com a minha mãe Ela tá amando Um beijo pra sua mãe Quem quer? Ah, estão pedindo pra você Fazer o O Do TikTok Vai mãe Eu não sei Faz Gente Não sei como é que é Não, faz aí Como é que é? Assim? Assim? Não Como que é então? Finge que tá bom Olha se pega rapaz Pega só o papai Vai, vai pai É assim também Eu não sei É a coisa mais linda Eles fazerem Nem vou corrigir Porque eu não quero Que eles aprendam realmente Mas se eu morar em Orlando Fácil Vamos lá O O da Tia Si Eu amei Amei Mas como que é esse O mesmo live? Ai, na verdade Eu não sei também Se eu faço muito certo Tem vários tutoriais E cada O Em cada país É diferente Mas eu faço assim Como? Como é? Como é? Como é? Tem que ter a balançadinha da cabeça É que eu faço com um barulhinho Olha lá Cabecinha Tá risada Ai, gente Ai, Deus A Ginda falou Vocês são demais Eu amo Ai, gente Vamos ligar Vamos ligar pra algum fã Pra gente conversar? Vamos Cadê a que tá assistindo a live com a mãe? Ela acabou de falar Estão fazendo bullying comigo mesmo Fui, Larissinha Faz um TikTok, Tia Sil O O da Tia Sil Eu amei Cadê, gente? Você desmontou o sofá, Larissa Sim Tia Sil A Larissa brigava muito na escola? Não O O gringo é com o braço de baixo reto Assim? Oi, filho Nosso lobinho tá latindo lá embaixo Harry Vocês são uma fábrica de memes Reagem aos FCs Tá Vocês tão pedindo pra eu reagir Mas eu não sei Cadê meu celular? Não Vamos ligar pra fã A minha mãe quer que a gente ligue pra fã A Kate falou Minha mãe é minha vida Que amor Não O jeito que você faz tá certo Meu Deus É um ícone mesmo Tem um outro aqui Pra ensinar a vocês Vamos criar esse vasinho no TikTok Para as pessoas fazerem Ai meu Deus Bom Vamos ver se tem alguém aqui Tem alguém que tá assistindo a live com o pai e com a mãe? Larissa do céu Faz mais live com seus pais Ai que bom que vocês estão gostando A gente já tá 45 minutos aqui Sabiam? Oh meu Deus Nossa nós vamos amanhecer conversando nessa live Tia Silva Larissa tem alguma mania estranha? Tinha Tinha Uma quando ela era pequenininha O que? Mordei a alça E entregava todos os sutiãs da minha mãe É Mas eu acho que é porque eu tava com o dente crescendo E aí tava rasgando minha gengiva E eu nunca peguei chupeta E aí coçava muito E aí eu descontava nos sutiãs da minha mãe A Lari Maio não pode Falou Oi Netflix Brasil Faz um reality da família da Larissa Gente rendem muitos memes A Rafa Gomes Eu adoro deitar na cama com a minha mãe Ah é tudo né Minha mãe não gosta Ela não gosta gente Porque ela diz que eu chuto E boto as pernas em cima dela na cama Então eles não gostam Ai ai Eu tô assistindo a live com a minha mãe Inspiro Larissa disse Vamos transmitir vivo com a Inspiro Larissa Vamos ver Aguardando Tá ligando? Acho que ele vai conectar agora Vamos lá Oi Oi Larissa Tudo bem? Tudo com você Tudo bem também Como que você chama? Não tá travando Oh agora sim Como você chama? Ai meu Deus Para aí de te ouvir Você tá me ouvindo? Você me ouve? Você tá me ouvindo? Ai meu Deus O pessoal tá dizendo que travou E que não estão te ouvindo também Oh my God Pausou Tá travado Vou tentar te ligar de novo Tá? Pera aí Vou ligar de novo Inspiro Larissa né? É Concordo Vou ver se eu consigo Chamar ela de novo Pra gente poder Se falar Porque não conectou Quer dizer conectou Mas ficou sem áudio né? Eu também não tava Escutando ela Pessoal Cadê ela? Inspiro né mãe? Inspiro Larissa Vamos lá Tá sem som ainda Ainda tá? Vocês estão me ouvindo? Tão me ouvindo No caso é aqui né? Vocês estão me ouvindo falar? Sem som O meu também? Oi Oi Larissa Agora sim Agora eu tô te ouvindo Tinha travado E eu não tava me ouvindo Tudo bem? Como que você chama? Priscila Ai Deus Essa internet Priscila Priscila Você tá assistindo a live Com a sua família Com a sua mãe Com o seu pai Tá todo mundo aí de quarentena Sim Estão se cuidando Sim De onde que vocês são? De Manaus Manaus Que legal Eu adoro Manaus Já fui algumas vezes Pra Manaus E assim que essa pandemia Acabar Eu quero muito Voltar com a minha nova tour E poder ir pra Manaus Levar esse show Que tá tão legal Pra vocês aí Você tem que ir no meu show Viu? Olá Ah, meu pai tá aqui Tá mandando um beijão pra você E pra toda a sua família Ah, olha a mãe Que querida Tudo bem? Nossa, ela é muito parecida com a mãe É, a cara da mãe Tudo bom? Quantos anos você tem, Priscila? Ixi, ficou sem som de novo God Saiu Ai, que pena Priscila, eu amei que você participou E que pena que caiu E que a gente não conseguiu conversar mais Mas eu amei que você participou Ó, olha quem vai mandar um beijinho pra você Dá beijo pra Priscila, mini Tá com sono, né, bichinho? Mamãe vai deixar você mimir Tá mudo Tá mudo o meu também? Ué, gente Quando a live pausa, o áudio para Mas vocês ainda estão me ouvindo? Ou vocês não estão ouvindo a minha voz? A minha voz ficou sem som? Não tô ouvindo Ah, não acredito Essa é a minha Tô perguntando de você, filho Oi O seu tá com som O seu som tá normal Ah, o meu som tá normal, gente? Ah, então tá bom Eu achei que vocês estavam Ah, então vocês estavam falando da Priscila Mas Priscila, obrigada por ter participado Um beijo gigante pra você Eu vi que eu tô te seguindo Porque tá escrito Xfollow E obrigada pelo carinho Um beijo pra você Bom, vamos ver Acho que eu nunca falei com essa aqui Vamos ver se eu consigo Mini Mini, tem vários fãs Que amam você também Que te seguem Porque você é alto Ai meu Deus, o Harry Gente, o Harry não gosta de ficar sozinho E aí ele acha que Só tem isso aqui em cima Ele tá sozinho lá embaixo, Tedinho Tem que buscar, Alô É, ele tem medo de subir aqui De escada Oi, amor Eu escolho a Silvana Vai buscar, você escolhe quem? Eu escolho a Silvana também Errou Silvana já foi buscar Claro, tem que dar Ué, gente Não tá conectando com essa pessoa Que Que eu tô chamando aqui Ah, my pai Sanderlain Lari recusou A ligação Mas um beijo pra ela Vamos ver Acumade, liga pra nós Liga pra ela Foi bom participar, Lari Obrigada, meu amor Um beijo pra você Lari, reage aos FCs Eles tão pedindo muito pra eu reagir Deixa eu ver se eu consigo ver Algumas das coisas aqui Meus amores Pra vocês Eu virei 3,4 32,4 Não Pra mim não apareceu ainda Gente Como é Como é a tag? Eu pergunto toda dia É porque Reagindo FCs, né Reagindo 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 Ai Como que é mesmo, gente? Reagindo Larissa Reagindo FC Ah, tá Eu sempre fico confusa Aqui Larissa Reagindo FC Gente Aumentou Pra 3,000 Posts Chocada Ney Olha a Vivi Eu amo Eu amo A gente O que é? Eu amo As caras do boto Ai Que saudade Totalmente Underline Louca Underline Por underline Ela Gente Amei 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 Muito Vamos ver Ops Olha Amei Amei Muito Vamos ver Aqui Tô indo Nas recentes Meus amores Espera aí Ai Que lindo Amei Amei Glow Larissa Que lindo Tô te seguindo Amei Amei Muito Denguinho Dalaris Nossa Várias transições Lindas Ai Que amor Gente Vocês Tem Mó Trabalhão Pra fazer Tudo isso Eu fico pensando Será que eles Dormem? Me preocupo Com o sonho De vocês Gente Eu sei que vocês Passam dias e noites Virados Votando Fazendo mutilão Inclusive Gente Falando sobre Votação É Os indicados Os indicados Ao PJB Já Estão Sendo indicados Legal Né Essa informação Que eu dei Mas você já pode Indicar Os seus Preferidos Lá no site Do PJB Tudo que você está Concorrendo É Não Estou sendo indicada Essas categorias Primeiro você indica Depois você concorre E vota Melhor atriz Na outra grande Escuta aqui O garotino Essa da lista Em nome Só pra você se lembrar É Maria Joaquina Aprendista Aprendista A Maria Joaquina Era um afronte Meus amores Era um afronte Lari Anderlein Vaili Saudades Mirelinho Pai Que susto Perdão Eu não queria Eu não queria Eu fui incentivada Pelos fãs Deixa eu cochilar Tiago Perururu Eu contei Os afelidos Ontem Tadinha Eu tô com dor Ai Eu tô triste Por ter feito isso Essa mafé Que nasceu Eu explanei Papai Gente Para Gente A minha Acordou junto Por Tadela Hoje O dinheiro Da mãe Só quer Mimim Mãe Olha essa cara De linda Olha essa cara De linda Oi cara De linda Não vai acabar Essa live? Ai Gente Já estamos Há uma hora Aqui Deixa eu reagir A mais alguns E aí A gente já Encerra Ai Olha essa mensagem Essa mensagem Essa montagem linda Que fizeram Eu comigo mesma Pequenininha Que graça Deixa eu vir aqui Nas recentes Porque de fato Nas recentes Que aparecem Beijo pra Jana Mãe da Kate Oficial Saudades Seu ruivo Olha quem é Saiu Mas eu amei Gente Cada post Lindão Aqui Olha Tem umas montagens Muito fofas Obrigada por tudo Ao reino Olha Rese Sim, Laricinhas. Ai, sério, eu fico muito emocionada com o que vocês fazem pra mim. Ana Clara! Ana Clara do Rio! Sabe qual é a Ana Clara do Rio? Sim! Abre! Abre! Obrigada por tudo. Eu amo você. Ai! Eu pego vontade de morder vocês. Ai, não é live. Lindo, sobra. Eu fico tão emocionada. Eu fico... Emocionadinha. Bom, meu pai tá pedindo pra falar aqui da live, gente. Eu vou ter uma live, né? Vocês sabem. Musical. Musical. Porque essa já é uma live, querida. Claro. Então, eu queria só dizer que eu vi a playlist que vocês fizeram. Eu tô separando várias músicas que eu gosto, várias músicas nostálgicas pra gente poder cantar. E eu quero convidar todos vocês pra vocês assistirem. Essa live vai ser muito incrível, eu vou interagir com vocês. E a live vai acontecer lá no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Pra você não perder. Que você vai receber algumas mensagens avisando ou lembrando você da minha live. Fechou? Eu quero também. É o quê? No Insta também? Eu quero ver uma mensagem. Ah, tá. Sim, claro. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo. Quantos anos que você tem? Pede. De onde você fala? Oi, Guilherme, tudo bem? Que amorzinho. Queremos de carrossel. Terão músicas de carrossel sim, os amores. Ai, que lindo é esse. Dia 13 de junho. Yes. 13 de junho, gente. No sábado. Isso, vai ser uma matinê, gente. A gente vai poder curtir juntos, então você vai poder assistir com a sua família, com o seu irmão, com a pessoa que tá passando a quarentena com você. Beautiful da Larissa fez várias montagens bem lindas. Larissa, eu tô com frio. Você pode me dar um pouquinho de descobertura? Claro, amada da minha vida. Tudo é bom, tá? Vamos ver. Vou reagir mais alguns. Estamos a 62 minutos de live. Tô com medo que acabe. Alguém sabe me dizer até que horas agora vai? Atualiza, Lari. Tô atualizando, atualizando. Oxe, chamou. Mas, ah, tá. Ai, que lindo é esse, Cariocas, da L&M. Fala aí, quem não vai ajudar. Ah, é? Fala. Fala aí, quem não vai ajudar. Ah, é? Fala aí, quem não vai ajudar. Eu vou registrar mais alguns. Ai, eu amei esse, eu gritando, gente. Mais um. Ah, esse aqui não é recente. Sai da tag. Parabéns. Gente, então, recapitulando agora aqui o assunto da live, a gente vai ajudar instituições que a gente escolheu. Vocês sabem que eu tenho abraçado várias causas, eu gosto muito de ajudar o próspero, tem incentivado aí a quem pode ajudar essa parte também, contribuir. E essa live vai ser beneficente, né, pra gente poder ajudar muitas instituições que estão precisando. Isso, 100% do que for doado vai ser dividido entre essas duas instituições que a gente escolheu. Que uma... Posso falar? Uhum. Você sabe bem as informações. É... Eu sei também, mas você fala. Bonitinho demais, né, professora? Vamos lá. Como a gente mora... Você quer participar aqui também, por favor? Não, enquadra. Enquadra? Você cabe aí? Depois eu mostro. Pode ir lá. Como nós moramos aqui em Cotia, nós achamos justo escolher uma entidade, uma ONG, né, pra gente doar a arrecadação da live. Então, aqui pertinho de casa, tem uma instituição beneficente que chama Pequeno Cotolengo. Paulista. Paulista. Ele abriga, acolhe pessoas com deficiência motora, com deficiência mental. Eles abrigam 99 pessoas pequenas, crianças, jovens, adultos, senhores já de idade. Eles... Essas pessoas moram nesse lugar aqui perto de casa. É um espaço bem grande. É um espaço grande. Porém, eles... Precisam manter. Precisam se manter, né? Então, a gente escolheu... Tem verba do governo, mas a gente sabe que as verbas são distribuídas pra várias entidades. Então, só com a verba eles não conseguem... Então, nós escolhemos essa entidade aqui, Pequeno Cotolengo Paulista. E, como nós somos de Guarapuava, nós escolhemos o Hospital São Vicente de Paulo... Hospital de Caridade. Hospital de Caridade também. Que foi lá que minha mãe, meu sogro, minha sogra fizeram um tratamento de câncer. E que, infelizmente, foi lá que eles faleceram. E também é um hospital que atende Guarapuava e região. Então, nós escolhemos o Hospital São Vicente de Paulo também pra dividir todas as doações. Então, o que que poderá ser doado? Roupa de cama, alimento, cestas básicas, álcool em gel, material de higiene, máscaras. Álcool líquido. Enfim. Coisas pra hospital. Alimento. Coisas pra hospital e coisas pra essa entidade Pequeno Cotolengo. Que ali, né, também precisam, as crianças, jovens, adultos, precisam de alimento, precisam de material de limpeza, de higiene pessoal, roupa de cama, de banho. Enfim, toda a doação será muito bem-vinda. Também pode ser doado em dinheiro, vai ter o QR Code. Isso. E o dinheiro será repassado em produtos também. Então, a gente sempre, nós conversamos aqui em casa, né, que a Larissa vive pedindo, 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 pedindo. A gente também ajuda, 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 com certeza, gente, porque às vezes a gente ouve, vê, né, não ouve, vê na, falar assim, por que que você não ajuda? A gente ajuda também, com certeza. Mas como a Larissa tem um empoderamento, graças a Deus, tão grande, né, um alcance tão grande, como eu já falei em outros lives, A gente sabe que, com essa ajuda de um pouquinho de cada um, afinal, são 32 milhões e 400 mil pessoas. Isso. Uma ajuda uma pessoa, outra ajuda outra pessoa, outra ajuda outra. Não precisa a mesma pessoa ajudar dez vezes que a Larissa pediu. Isso. Vou usar um exemplo, a Camila da Suporte ajuda um, uma entidade, o Gabriel ajuda outra, a Denguinho da Lari, que eu lembrei agora, ajuda outra, enfim. Cada um fazendo a sua parte um pouquinho, a gente consegue ajudar bastante gente. O pessoal perguntou aqui, alguns fã-clubes perguntaram se na live vai ter o QR Code pra fazer doação. Sim, vai ser muito simples, né, vocês vão estar assistindo a live no seu... Com as outras. No seu TV, contador, é. Vocês já devem ter acompanhado outras lives, aí você só vai colocar o seu celular próximo do QR Code, ele já vai ler, você vai conseguir fazer a sua doação, perfeito? Tem dinheiro, quanto quiser, a partir de dois, três, quatro, cinco reais, dez, quinze, vinte. Isso, quanto você puder, né? Então, é isso, falando sobre as nossas ações aí, que estaremos juntos, transformando e mudando. A gente lança o projeto, é isso. É, e eu venho em próximas lives, né, dar mais informações pra vocês, e a gente conversar mais um pouco pra fazer uma live reagindo aí aos posts dos fã-clubes, da Teg, e atendendo vocês. Sei que hoje eu não atendi muitos fãs, mas eu consegui reagir um pouquinho, falar um pouquinho com vocês, mostrar um pouco do que é essa família aqui, que é tudo pra mim, meu porto seguro, e que é tudo pra mim. Então, eu quero muito agradecer o carinho de vocês por vocês estarem aqui em mais uma live, dizer que eu vou deixar salvas aqui. E amanhã, às 11 da manhã, a gente tem um encontro marcado com os meninos do Quarentrainer pra mais um super treino, então, bora dormir, que amanhã, às 11 da manhã, estaremos juntinhos suando e levando esse friozinho pra longe, beleza? Minha mãe, aqui, lembrou de falar dessa outra instituição aqui, que eu abracei a causa, né, que eu doei o meu livro... É, abracei a causa do Unidos Fazemos a Diferença, ó, onde eu doei o meu livro, o vestido que eu usei na capa do livro diário de Larissa Emanoela, então, é só vocês entrarem no arroba Unidos Fazemos a Diferença e comprar... Tem o link ali na... Comprar a rifa. Tem o link na... No... Na descrição ali na bio. Então, é isso, gente. A galera tá pedindo beijo. E amanhã, a gente vai poder interagir mais um pouco e, ao mesmo tempo, levar aí a saúde, exercício físico pra toda a galera. Gostaram da live? Bom, convidei a minha mãe pra soar junto com você. Oba, que delícia! Amanhã teremos mamis treinando. Momento do beijo, vamos que vamos. Amo e Encanta LM, Cariocas da LM, Lari da Selena, um beijo, Iri Laris, Anjo da Taquesa, Motivo do Meu Sorriso, Lari, mais.in Larissa, Affect Tax, Aventuras da Larissa, Descrevo Laris, Underline, Queen Larissinha, lariem.amor, Sonho da Lari, Beijo Gigante, Soft Larissa E, Aventuras da Lari, Aventuras da Lari, Aventuras da Lari, Aventuras da Larissa, mypeerlari, taques word, gabriel.lm, te desejo lm, do telinha underline mylari, angel da larissa, delarissa.manuela underline, tax word, team larissinha, chiclete da Laris, myangel underline lm, o diário larinática, fanática lari. Vocês são muito incríveis Aventuras da Larissa, beijo Hoje eu segui vários fã clubes Espero que vocês tenham ficado felizes Hoje com a nossa interação Com um pouquinho que eu consegui Falar aqui com vocês, falei que ia ter live surpresa Amanhã não tem live surpresa Porque eu estou avisando aqui que às 11 da manhã A gente tem encontro marcado Então a gente vai se falando, eu amo vocês Tenham uma excelente noite, espero que vocês tenham gostado E quem não conseguiu agora, assiste depois Tudo isso que a gente viveu aqui agora, tá bom? Um beijo, dá beijo mami É, esse é o seu momento Beijo pai Tchau, boa noite Gente, obrigado pela audiência Saudações Espero que tenham gostado, fiquem com Deus Se cuidem, se saírem Usem máscara, usem álcool gel E fiquem com Deus Uhul E fiquem com as minhas olheiras também Álcool engel Gente, cadê a Minnie pra ela dar tchauzinho Minnie tá aqui, ó galera Minnie Ops, esse é o bumbum dela Ai Menininha E esse é o pé do meu pai Tchau gente Amo vocês Durmam bem Até amanhã às 11 Bye Tchau Mickey Tchau pras minhas fotinhas Torçam pra minha cabana acordar inteira Beijos de luz Até amanhã Tchau 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 Obrigado.